A primeira rádio é português para crianças, que os pais adoram. Boa tarde, gostaríamos de fazer-vos algumas perguntas. Como é que tu te chamas? Maria Beatriz. Muito bem, Maria Beatriz, então pergunta lá. É verdade, sou eu. Ah, não és tu, então tu só seguras o microfone. E tu, como é que te chamas? Eu chamo Leonores. Lembra-se do que é que queria ser quando era criança? Queria ser, desde muito cedo, um professor. E queria ser professor de direito. E queria ser professor de catedrática, que é uma coisa que ninguém sabia o que era. Mas que era um professor que já fazia muitas provas e era o fim da carreira. E porquê é que eu queria ser professor? Direito, porque o meu pai tinha querido tirar direito, mas depois o padrasto tinha achado que ele devia tirar a medicina. E ficou sempre com muito a pena não tirar direito. E eu sempre gostei muito de direito e tinha muitos amigos do meu pai que eram pessoas de direito. Como eram pessoas de direito? Eram pessoas de catedrática que eu queria ser como eles. Qual era o seu brinquedo favorito em criança? E tu como é que te chamas? Me fala. Olha, tive vários. Tive um mecano, que era uma forma de fazer construções metálicas. Não havia legos. Metálicas, havia só madeira e depois apareceram metálicas. E lembro também que gostei de um carro de bombeiros. Mas depois nunca brinquei muito com o carro de bombeiros, porque a minha mãe guardava, quer dizer, havia os presentes a Natal. E ficavam guardados, só os via no Natal seguinte. Mas gostava também muito. Quando era criança, passou pela sua cabeça ser político? Não, político não. Professor, sim. Político, político não. Por exemplo, escrevei jornais, sim. Desde muito novinho, que eu fazia com os meus irmãos. Havia na altura assistência. Então nós fazíamos... Não era uma assistência, não era uma assistência, era um papel químico, umas folhas de papel químico azuis. E então escrevia-se numa página e passava para outra página e pondo muitas folhas de papel químico, dava para fazer jornais de cinco exemplares. Três, quatro, cinco exemplares, que depois eram pedidos na família. Ok. Antes era professor, agora é presidente. Qual as prescrições é que gosta mais? Ah, eu acho que ser professor é para toda a vida. Presidente é durante um determinado período de tempo. Portanto, professora dá mais trabalho, porque é uma vida inteira a preparar para isso e enche mais a vida. Mas presidente também é uma tarefa muito importante. E como presidente, quais são as coisas mais chatas que tem de fazer? Mais chatas que tem de fazer? Como presidente, digamos, as mais trabalhosas, não sei se são chatas, é tentar pôr de acordo pessoas que pensam de forma muito diferente, tentar pôr a falar pessoas que às vezes não têm muita vontade de falar umas com as outras. O que dá mais trabalho é isso, mas também a parte mais interessante da vida é contactar com pessoas e tentar resolver problemas concretos de pessoas concretas. Então, e quais são as coisas mais divertidas que gosta de fazer como presidente? É também estar com pessoas. Quer dizer, assim como muitas vezes é complicado, na maior parte do tempo é divertido no sentido que é bom conhecer pessoas diferentes. As pessoas são todas diferentes e com ideias diferentes e com projetos diferentes e com maneiras de viver diferentes e descobre-se tanta coisa que nós não podíamos imaginar o que vai na cabeça das pessoas, o que elas estão a fazer e como o país ganha com aquilo que as pessoas, os portugueses, estão a fazer cá dentro e lá fora, porque há muitos portugueses que elas vivem lá fora, isso é a parte mais interessante. Agora, nós gostávamos de esclarecer uma dúvida. Nós temos o interesse de saber o que é que é a pobreza. O que é que é a pobreza? A pobreza é... Quando se fala de uma pessoa é pobre, normalmente fixa-se um determinado valor que a pessoa recebe ou que a família da pessoa recebe e diz-se, quem vive com um valor inferior a isto, quer dizer, sumando tudo aquilo que recebem as pessoas daquela família, quem vive com um valor inferior a isto, quer dizer que está abaixo do nível de pobreza. E, portanto, isto muda com o tempo. Nós temos a noção de que há muita gente que vive com dificuldade, muita dificuldade, e, portanto, nós dizemos que são pobres. Porquê? Porque vivem, muitas vezes, sem ter casa, sem abrigo, ou com casa, que é uma casa que tem condições terríveis para se viver, não pode alimentar-se. E, muitas vezes, que isso acontece com meninas e meninos, vão para a escola, não tendo comido, e por estranho que muitas vezes pareça, essas meninas e esses meninos não podem estudar tão bem como aquelas e aqueles que têm outras condições de alimentação, ou então têm problemas de saúde e não têm dinheiro para comprar os remédios, os medicamentos, ou então têm problemas no vestir, não têm dinheiro para comprar roupa, e para substituir a roupa e o calçado. E, portanto, nós temos a noção de que essas pessoas que vivem assim, e que, infelizmente, são muitas ainda em Portugal, são pessoas pobres. Mas, depois, quando se diz há tantos pobres em Portugal, e diz-se que há cerca de 2 milhões de pobres em Portugal, está-se a falar naquelas famílias que, sumando tudo aquilo que recebem ao fim do mês, e ao fim do ano, tudo sumado fica abaixo de um determinado valor que se considera que é o valor que define a pobreza. Agora, atenção, quem ganhar mais 1 euro, ou 2, ou 3, ou 4, ou 10, ou 20, ou 100, do que esse valor, não quer dizer que não tenha também uma situação que, no fundo, é, para todos os efeitos, quase pobreza. Chama-se que é uma situação de risco de pobreza. Mas temos de ter a noção que ainda há em Portugal, infelizmente, e temos de lutar para que isso mude, muita gente, muita gente com mais idade, que vive com pensões, com reformas muito, muito baixas, e que não dão para tratar da saúde, não dão para cuidar de si próprios, não dão para fazer uma vida, muitas vezes parecida com aquela que tinham antes de estarem reformados. E, por outro lado, também há gente mais nova, e há crianças que vivem nessa situação de pobreza. Ok, obrigada. Porquê é que gosta tanto da praia? Porquê? Sei lá, porquê é que tu gostas da lua, ou gostas do sol, gostas de um clube, gostas de uma cor, porquê? Não há, assim, uma razão especial, talvez por ter vivido desde muito cedo próximo do mar, nós portugueses vivemos próximos do mar, outros países não vivem próximos do mar, porque desde muito cedo fui ao mar e comecei a nadar muito cedo no mar, porque gostava de nadar no mar, não gosto de nadar fora do mar, há quem goste de nadar em piscinas, por exemplo, ou em tanque, ou assim, mas eu gosto de nadar no mar, e gosto do mar por muitas coisas, em primeiro lugar porque é variado, não há duas ondas iguais, tu olhas para as ondas, são sempre diferentes. Depois, porque a cor do mar nunca é igual, muda, parece azul, parece verde, parece castanho quando a água está suja. Depois gosto de ir para longe e ver a terra do lado do mar. Normalmente nós vemos o mar a partir da terra, eu gosto de ver a terra a partir do mar, é diferente. As pessoas muito pequeninas, muito pequeninas, lá ao fundo, há quem goste de nadar em paralelo à costa, eu não, eu gosto de nadar para fora, e depois lá fora olhar. Depois gosto de fazer ondas. Comecei por fazer carreirinhas nas ondas, e depois fiz mais do que isso. Fiz pouco surf, algumas fiz muito bodyboard, com uma prancha, gostava de fazer ondas. E portanto, olha, faz-me falta ao mar, assim como para outras pessoas, faz falta, sei lá o quê, andar a cavalo, ou faz falta, por exemplo, correr. Há quem goste de correr, ou quem goste de subir montanhas, eu prefiro nadar. Agora, queríamos que deixasse uma mensagem para a Rádio Mílios. Ah, porque é que eu o hei dizer para a Rádio Mílios? Primeiro tenho que felicitar por existir a rádio, porque eu também, quando era novo, colaborei, assim, na rádio, e um dos meus sonhos era ter uma rádio como a vossa. Tinha um amigo, que tinha muito mais dinheiro do que eu, e portanto, podia comprar coisas que eu não podia, e comprou uma galena. Era uma coisa que permitia apanhar estações longínquas, com antena, e depois quis adaptar para fazer uma, para emitir a partir da casa dele, entretenhamos com isso, nunca emitimos coisa nenhuma, mas era um sonho que eu tinha. Mas, por exemplo, chegou a haver uma rádio na minha escola secundária, eu andei numa escola chamada Pedro Nunes, e havia uma radiozinha, que funcionou assim, assim, e pouco tempo, e eu colaborei nessa rádio, e gostava de colaborar na rádio, ainda hoje, quando comparo, para saber aquilo que gostava mais, escrever num jornal, fazer rádio, ou fazer televisão, o que eu gostava mais é de fazer rádio. É o mais divertido. Pode-se fazer de qualquer sítio. Pode-se fazer em Fato Banho. Pode-se fazer, da forma mais ou menos, pode-se fazer na praia. Exatamente. Bom, depois, queria felicitar-vos, por ser uma rádio, para miúdos. Porque eu acho que, é miúdo, que se começa a gostar, de ouvir opiniões, de ter notícias, de contribuir para fazer notícias, não é só ouvir, mas também para dar as suas opiniões. E a rádio chega-me de longe. Eu, por exemplo, ainda estava, chamava-se escola primária, era o primeiro ciclo básico, e estava numa escola, e nós íamos fazer provas desportivas, um campo que ficava longe da escola, porque a escola era pequenina, e não tinha campo. E então, um amigo meu, que ainda hoje é amigo, e é muito conhecido, que é um senhor aí, que aparece muitas vezes na televisão, que é professor de medicina, mas também comenta, comentava futebol, chamado Eduardo Barroso, que os dois inventávamos uma maneira de fazer com fios, uma ligação, para fazer a reportagem dos jogos, que estavam a ser lá longe, para nós, na escola, podermos saber o que é que estava a ganhar, o que é que estava a perder. Nunca conseguimos que isso funcionasse bem, mas era uma boa ideia, porque era a ideia de rádio, de facto. Gostei muito de vos ter aqui, voltem muitas vezes, e parabéns a vocês, e àqueles senhores assim, mais crescidinhos, que estão ali em frente, que também são fundamentais para a rádio, é ou não é? E vocês não gostam de fazer rádio? Sim, gostamos, gostamos muito. Não é? Não é muito divertido? É. Ah, mas é muito divertido, e a pessoa sente-se tão importante, não é? É. Não é? A pessoa faz reportagem, depois ouve a voz, e ouve-os, o centro listados, é muito giro. E naquela altura era muito difícil, mas hoje podem ouvir uma vez, duas vezes, três vezes, podem registrar, mostrar à família, é muito divertido. Olha, muito boa sorte, e até à próxima aparição. Obrigada. Radiomutos.pt A primeira rádio em português para crianças, que os pais adoram.